Ai, ai! Porque eu tenho saudável, muito! E mourinhas niggas, tu te fichas o quê? É! Está duro! Bem, hoje vamos dar aí uma volta. Estou aqui co-dá... Oh caralho! Really, nigga? Vamos dar aí uma volta ao centro comercial chamado Colombo. Estou a ver, vamos lá no chill. Vou usar a câmara comigo por quase certeza. Mas quase certeza que vai acontecer uma cena de engraçado. Vamos lá comprar umas roupas. Vais comprar roupas, não é? Pau! 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 Eu quero! É pau! Pau... Ei, então. Foda-se! Gander é dessas... Olha aí! Chegam-me a tu! Vais partir o meu quadro! Nós vamos lá dar uma volta no Colombo, quando a gente chegámos aí, e não sei o quê. Seu porco. Se tu tentares assaltar essa máquina, elas sujam-se de sangue. Ah, isso é tipo chupo. Bom, já chegámos aqui ao centro comercial, pessoal. Ao shopping. Ao shopping, então, qual é que é a primeira loja que a gente vai? Foda-se. Grande loja, só tenho roupa de marca, é da Nike e da FUBU, não é? Vamos a que loja agora? É essa aí. Isso aqui é o quê? Pastinho de Fiesta. Não, é o Iron Man. Isso é aquele gajo que tem todos os vídeos. Ah, é tudo zoeiro. Caralho! Supostamente a gente não ia ver roupa, mano. Sim, mas deixa de ver as coisas. Olha aqui o Unas. É isso que foi que não era. Ele já era assim, não é? É que é estoi, puto. Vamos a sacar-me. Por que é que isto aqui está boi de chai, dark fame? Porque a tua cota disse que vinha a quinta comigo. Eu ofereço-me um projetor. Gente, eu sinto só este chapéu aí muito pausado de pescador. Estes chapéus batem boba. Sem pala mesmo. Não. Isto aqui é fixe. Aqui pausas. Loja Angeles. Isto pausa, puto. Pausas, pausas. Em que loja é o nome? Pausas na rua. O pegue está a favor. Pausas na rua. 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 exercício? É roupa mesmo para sujar. Agora estou com medo. Olha só esse telemóvel que é 3D. Tem duas? É 3D. Não é nada. Se a câmera é 3D, tu não sabes. Estás out of D.M.O.D. Mas pronto. Vamos onde? Estás ganhando da puta. Olha gente, a cabeça vai ser machucado. Olha aí, o homem invisível. Acabamos de encontrar aqui um homem invisível. Está-se bem? Estás a ouvir? Grande ação, não é? Não, este aqui é que bate mais. Isto aqui é o barulho da roupa a ser feita. Estás a ver? Isto aqui é um clássico. Tem lá meninos atrás. Estás a ouvir a tecelagem, que é das pessoas a fazerem um tecelo. Estás a ouvir a tecelagem. E aí? É o que eu comprei. Finalmente! O quê? Eu sou chato? Não sabia! Da próxima vez que você me chatear, eu... Está quieto! A tua câmera vai cair. Tchau, Columbo!